A Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo implementou dispositivos eletrônicos que buscam ampliar a acessibilidade aos usuários com deficiência visual de equipamentos culturais do Estado. Seis fábricas de cultura do Governo do Estado de São Paulo estão incluindo nas bibliotecas um dispositivo que vai dar acesso às pessoas que têm dificuldade visual ou que não enxergam nada a leitura de livros. É isso aqui, ó. É um dispositivo acoplado a um óculos que faz a leitura dos textos e aí a pessoa, a Rony, escuta o que ela não consegue ler. Exatamente, Maria. Assim dando acesso a pessoas que têm deficiência visual, baixa visão ou até mesmo que estão em processo de alfabetização. Vamos fazer uma demonstração? Vamos. A gente colocou o aparelho nessa caixa de som para que a gente possa, então, ouvir o que a pessoa vai escutar no ouvido dela. Cozinhassem, produzissem tudo o que comiam, usavam, odiam, índios, peças de carga que lhes carregassem toda a garra ao longo dos mais longos e astros. Quem vai poder usar esse aparelho? Como é que vai funcionar o agendamento? Basta agendar nas fábricas de cultura a data e o horário. Todas as pessoas que têm baixa visão, cegueira ou estão em processo de alfabetização, que são pessoas, né, que são público da fábrica mesmo. Vocês sentiram a necessidade de incluir esse equipamento por quê? As fábricas de cultura já têm bastante equipamento inclusivo, né? Nós temos computadores com um teclado mais acessível, outros equipamentos, né, para leitura em braille também. Então, esse é mais um equipamento que vai chegar para complementar. O que a pessoa precisa fazer para ter acesso à novidade? Apenas fazer um agendamento com antecedência para poder a equipe estar preparada para recebê-los. Pelo site ou por telefone? Pelo telefone das fábricas de cultura. Muito obrigada pelas informações. O site com todas as informações, os detalhes para fazer esse agendamento, aparece agora aí na tela. O site com 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 o site